Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Renan e hoje vamos para o segundo episódio da linha dos perfumes do Boticário e da linha Privé, que é uma linha mais de nicho. Se você gosta de tipo de conteúdo, se inscreva, dê seu like, temos vários outros vídeos no canal. E hoje vamos falar de Fresh Season, esse perfume fabuloso com uma construção incrível. Aqui, gente, é um perfume de 2021, bem compartilhável, aliás, todos dessa linha são compartilháveis. Não são perfumes baratos, que todos eles estão na casa dos R$400,00, todos vêm em 75ml e são eau de parfum, tá? Então, seguindo com a nossa saga aí, com as minhas impressões e as minhas opiniões como consumidor. Bom, gente, eu adoro esse perfume. Assim, é um dos melhores verdes que eu tenho na minha coleção de frescor. Ele é um perfume cítrico, verde, bem aberto, tá? Mas ele tem muita intensidade aqui, por mais que não pareça, porque normalmente, quando você tem perfumes que são verdes, notas, assim, que evaporam mais rápido, não tem tanta duração. Mas aqui você tem devido à construção dele. Bom, esse perfume foi feito em 2021 pelo Adilson Rato, que é da Feminiche. Ele já trabalhou em algumas outras fragrâncias da casa. Entre elas, nós temos o Delicate Whisper, que eu tive, mas eu acabei passando, que eu não me adaptei muito. Obsessive Mystery, Pleasure Shot e esse daqui. Então, quatro dentro da linha de início do Boticário. Ele acabou participando. O que você vai encontrar aqui dentro? Vou deixar as notas aqui. Bom, você vai encontrar limão siciliano, bergamota, neroli, menta, cedro e âmbar. Gente, o que acontece? Quando você, a primeira borrifada que você dá, ou até mesmo sentindo aqui, você vê esse lado bem da bergamota, da neroli, bem forte, bem evidente. Esse cheiro fica por uns 10, 15 minutos e depois ele acaba mudando, tá? Não tanto assim, mas tem algumas alterações, porque entra o lado da menta, que deixa isso tudo muito refrescante. Ele fica um pouco geladinho, ele fica confortável na sua pele, é fabuloso. Maravilhoso aqui, é um perfume bem direcionado para o verão, para a primavera. Eu vejo muito isso sendo usado aqui no Brasil, pelo tempo que a gente tem, que é muito sol, aquela coisa toda. Então, é um perfume que é um refresco. A partir do momento que você borrifa, é refresco toda hora. Dá esse lado, assim, sabe? Bem herbal, bem aberto. Esse perfume, ele tem uma boa duração na minha pele, ele dura de 6 a 8 horas, tem uma projeção mais intensa na sua primeira hora, que você vai notar que ele tá ali sempre. E depois também, você vai estar ali se mexendo, ele vai vir, vai também subir esse perfume. É indicado, mas como eu falei para vocês, no verão e na primavera, claro, você usa quando você quer. Não vejo esse perfume caindo muito bem no outono e no inverno, porque como ele dá um lado muito refrescante, um pouco de friozinho, vamos dizer assim. Então, no inverno, acho que não sei se cabe bem, mas está aí, né? Outro detalhe também, ele lembra algum outro perfume? Olha, gente, existem algumas notas que são compartilhadas. Exemplo, entre o famoso Tom Ford, Neroli Portofino, entre o Dolce & Gabbana Light & Blue, mas o Neroli Portofino tem um lado muito floral branco, que aqui você não vai ter. E também o Dolce & Gabbana Light & Blue, a versão feminina, você tem um lado frutado da maçã e tudo mais. Aqui não tem, o masculino você tem um lado insensado, um pouquinho insensado, aqui também você não tem. Aqui não é o perfume que vai te remeter a mar, como eu falei para vocês. A brisa do mar, coisas do tipo, ele me remete a campo, um lugar aberto, um bosque, um parque, alguma coisa assim. Ou até mesmo, não diria uma floresta aqui, porque não caberia, mas é mesmo um campo, alguma coisa assim, aberta. É fabuloso esse perfume, vale os R$ 399,00, na minha opinião, esse é que vale. Porque a construção dele é muito bem feita, a duração dele é muito boa, apesar de eu não ter pagado esse valor, eu paguei acho que R$ 70,00 ou R$ 60,00 que eu achei pelo Face Market, e eu usei ele já várias vezes. Aqui é um perfume que você pode ter como assinatura, pode usar para trabalhar, pode usar para você ir para uma academia, se quiser, pode estar usando para você ir ao encontro a dois, se você quiser, um barzinho, coisas do tipo, dá para você usar. Porque ele traz essa intensidade na sua primeira hora, e ele traz esse frescor. É excelente para dias extremamente quentes, tórritos, que tem aquele sol assim insuportável. Esse perfume aqui cai como uma luva, e eu já testei ele. Fabuloso, dou nota 10 para esse perfume do Boticário. Então, gente, é isso que eu queria falar sobre ele. Ah, esse lado de menta dele que traz esse frescor, esse geladinho, vamos dizer assim. Você vai sentir a Neurole aqui por um bom tempo no perfume. Essa base atrás do Cedro e do Amber, ele não vai trazer, gente, nada de doce aqui. Eu não sinto nada doce. Pode ter muito leve um adocicado, gente, mas assim, levíssimo. É um perfume que você tem toda hora o tom mais verde. E o que você encontra de doçura aqui, parece que é mais desses ingredientes que estão mais naturais, entende? Mais essa vibe, vamos dizer assim. Mas, olha, é incrível. Um frescor nesse frasco. O Boticário conseguiu. Isso aqui é uma das melhores construções, na minha opinião, da linha Privé que eles fizeram, tá? Então, é isso por hoje, gente. Qualquer dúvida, deixa aí para mim. Beijo para vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.